Camisetas de futebol Clompetro, uniforme esportivo completo. Deu uma passadinha lá, falei com o Pierre, camiseteria, malharia, pantaneira, ali na rua Marachal Malé, número 391. Também quero mandar um grande abraço para os nossos amigos que estão ligados e antenados conosco, né? Você que acompanha aí a nossa programação, aquele abraço. Obrigado aí pela sua audiência, pelo carinho da rapaziada aí que está ligada e antenado conosco aqui, né? O Paulo Henrique. Alô, Paulo Henrique Costa, né? Aquele abraço, valeu. Matheus Fardino, né? Bora, 10 Fardino, representa Corumbá. Ó, o Fardino é lá de Corumbá, viu, Vicente? O pessoal mandou aqui, rapaz. Já pensou? Olha aí, ó. Quem não pode ouvir falar em Corumbá é o Jumar, viu? Ele já fica querendo ir para lá. Ô, Plínio, vamos mandar um abraço também para o vereador Humberto Torres, né? Para o pessoal lá da pousada da Serra também, que estão aí acompanhando. Aí o nosso amigo vereador Humberto Torres e também o pessoal lá da pousada da Serra. Ó, se você quiser um local, um ambiente caprichado para você passar o final de semana com a sua família, pousada da Serra, ali em Camisão. Beleza, eu quero mandar um abraço aqui. O pessoal mandou aqui. Vem aí. Hoje? Ué, hoje, cara, noite do Flashback, 20 reais, né? DJ Cesar. Aí tem um monte de DJ aqui. O Lula entendeu o nome aqui, né? Você pode sortear esses ingressos aí, né? Já anda, já vamos sortear aqui. Quem quiser, pode vir pegar aqui, tiver com a live ligada aqui, né? Aqui dentro do estado, pode vir pegar aqui. A gente já manda bala aí e fazemos o convite para hoje, então, a noite do Flashback. Se eu estivesse bem, eu ia lá dançar um Flashback. É que eu tomei barro, meio tijolo, né? E pedir desculpas aí aos nossos amigos, né? Por causa da voz, nós tivemos aí por um período de gripe recuperada. Agora, o Aquidavanense entrando em campo, né? Nesse momento, o Aquidavanense entrando em campo e, é claro, a torcida já fazendo a sua parte. Um cumprimento legal para o Aquidavanense que, nesse momento, entra em campo. Daqui a pouco, a execução do hino. Vicente, se você puder, na hora do hino, Vicente, que vim captar aqui para a gente, ó. Certo. Pode, pode, você pode sair aí e captar aqui. Eu tô aqui, Plinio. Eu tô aqui na entrada do campo, do túnel, aqui do Ivinhema. E eu quero ver se eu consigo pegar uma palavrinha aqui do técnico Douglas Ricardo para ver o que ele tem, a expectativa dele para esse jogo, como que vem a equipe do Ivinhema, como que é a expectativa dele, que é o líder do campeonato até o presente momento. Tá, depois você dá um pulo aqui. Se não conseguir, você vem para cá para a gente pegar um som legal aqui. Meu amigo Alex reclamou aqui no último jogo, no som do hino, né? E o hino é hino, né? Nós temos que ter nosso respeito pelo hino nacional e também pelo hino de Mato Grosso do Sul. Beleza? Grande abraço aí à Conexão Sudoeste também conosco. Aquele abraço a toda essa galera bacana acompanhando o futebol aqui pela equipe TV Azulão. Hoje nós estamos transmitindo somente pelo Facebook, mas se Deus quiser, no próximo jogo, dando tudo certo o nosso canal no YouTube, a gente migra para lá também. Tá certo, gente? O aqui da Valência de Kaique, Nicolas Luiz Paulo, Nicolas Paiva da Silva, João Vitor, Micael, Elvis, Pedro Neto, Cliveart e William. O time do Ivinhema com Zé Augusto, Luan, Bugarim, Michel, Vitor Hugo, Lucas, Vitão, Roberto, Fardino, Douglas e também o Gustavo Corona, técnico Douglas e Ricardo. Estava lá disputando também com a agonizada do Sub-20 a Copinha. Nesse momento, entrando em campo, a equipe do Ivinhema também entrando em campo e a gente então vai poder... Agora vai para o hino, viu Vicente? É melhor você tocar para cá, que ele não vai falar agora não. A polícia militar já está presente, as ambulâncias também já estão presentes, então tudo preparado para o jogo. Tá certo? Vamos nessa, né? Vicente, se quiser vir para cá, porque agora vai cantar o hino nacional. Vamos tocar para cá e... Só que eu não consigo sair aí, porque o portão já foi trancado, viu Clínio? Aí eu acho que eu não consigo sair para fora, para o meio da torcida. Pode vir aqui que eu dou sinal. O técnico está saindo aqui, o técnico Douglas Ricardo. Ainda tem um tempinho aí para o... Já vai começar. Para dar o início. Estou aqui com o técnico Douglas, aí o técnico do Ivinhema, que veio para aqui da UANA para esse compromisso, líder do campeonato, Ivinhema. Como que vem e qual a expectativa para esse jogo, professor? Boa tarde. Boa tarde. Um jogo difícil, como sempre ia jogar aqui da UANA, a gente sabe. Mas a equipe fez uma semana boa de trabalho, tomara que possa fazer um bom jogo, apesar que a gente sabe da dificuldade do gramado, mas temos que se adaptar e tentar fazer o melhor possível. O time está vindo completo, departamento médico, como que está todos os jogadores 100%? A gente teve o Maia expulso, mas o restante, a base é a mesma. Maravilha. Obrigado. Bom jogo. Valeu, valeu. Um abraço a todos. Está aí, Plínio. Dá um pique aqui, você pega aqui o hino para a gente, o portão está liberado para você, meu querido. Maravilha. Maravilha. Chegando aí, numa velocidade. Só avisar o delegado aí. Maravilha. Música 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 O seu Luiz Henrique De Porto Ferreira, São Paulo Ele é o papai do William Jogador do Aquidauanense Um abraço aí ao pessoal Que torce pelos seus filhos E pode mandar aí que a gente vai Tentando aqui falar de cada um Na medida do possível São muitos os comentários Então é meio difícil a gente falar de todo mundo Mas aqui vamos mandar um abraço Para alguns aqui Paulo Henrique Costa Odenir Raulopes Ariane Garcia Carlos Roberto Ingrid Martins Jessé Mendes Milton de Carvalho Um abraço Um abraço aí a essa galera toda Desculpem de nós não podermos Estar passando Um abraço a todos vocês Que estão nos assistindo Porque é muita gente Realmente é muita gente A gente fica Agradecido a todos vocês E pedindo que vocês compartilhem Com mais pessoas Para que vocês possam Estar dando essa força A equipe TV Azulão Lembrando Que quem estiver assistindo O jogo aqui do estádio Pela TV Azulão E vir aqui na nossa cabine Aqui em cima aqui Vai ganhar o ingresso Para o Flashback Hoje Flashback hoje No Gressa Tá É só vir aqui Procurar o Gilmar Matos Ou o Plin de Góes E vai estar ganhando O ingresso para o Flashback Nós temos três ingressos As três primeiras pessoas Que viram aqui Levam o ingresso Beleza Tem o nosso comentarista Gilmar Matos Aquele abraço para você Meu amigo Para você Minha amiga Sejam todos Bem-vindos aqui Na equipe TV Azulão Transmissão do Campeonato Sul Mato Grossense De Futebol Edição 2024 Aqui da Valência E também A equipe Do Ivinhema Jogão de bola Que você vai conferir Aqui conosco Meu amigo Minha amiga O juizão chama Hoje com certeza Vai ter aquela parada técnica Porque hoje Tá muito quente E Vicente Como é que tá Embaixo no gramado Vicente? Rapaz Deve estar uns 50 graus Aqui viu Plínio Ainda bem Plínio Que tem algumas nuvens O sol tá entre nuvens Mas o mormaço Tá muito quente Entendeu? Imagina se sair esse sol Se sumir essas nuvens Aqui eu não sei Onde que eu vou parar não Tá bem quente aqui É verdade Hoje bastante A temperatura muito alta Carvalinho Confere pra mim A temperatura Nesse momento aqui Nosso Rafael Carvalho Conosco aqui Vai conferir comigo aqui A temperatura aqui 35 graus Sensação de 40 Viu Vicente Pra você que tá Embaixo E a gente aqui em cima Que pega aquele ventinho Mas também Que não refresca Absolutamente Nada A bola vai rolar A bola já está Ali no meio de campo Quem vai sair com ela É o pessoal da equipe Do Iviema A bola rola Para aqui da Valência Iviema No campeonato Sul-Mato Grossense De futebol Aquele abraço Pra você meu amigo Pra você Minha amiga Você que tá ligado E antenado Sejam todos Bem-vindos Vamos nessa Viver mais uma emoção Um abraço Pro nosso amigo Barbosinha Hoje não pôde comparecer E também Nosso amigo Antônio Gomes Rocha Rocha Que foi internado Hoje de novo Está no hospital Lá acompanhando A nossa transmissão Alô Rocha Aquele abraço Rapaz Em breve você vai estar Recuperado Manda um abraço Também para o O vereador Averton Romero Que está presente Aqui no estádio Acompanhando aqui A nossa transmissão Alô vereador Averton Romero Aquele abraço E pra você Que tá ligado E antenado Conosco Em qualquer parte Desse Brasilzão O juiz ali Confere Todos os seus detalhes Agora sim A bola está Rolando Aqui no estádio Mário Pinto Em Aquidauana Para Aquidauanense E também Iviema Bola já travada ali Pelo meio de campo Tentava sair jogando Michel Domina Já toca bonito Ali o Elvis A expectativa Lá na frente Para o William William Vai domina Já chega a marcação Do Iviema Faz a recuperação Da bola Trabalha o Iviema Ali pelo meio de campo A tentativa Era chegar ali No Douglas Mas já chegou A marcação Do Iviema Falta para a equipe Do Iviema Bola tá parada Posto de bola Para a equipe Do Iviema Lançamento lá na frente Já tira de cabeça Sai jogando A bola sobra Aqui na tentativa Do Micael Chega a marcação Do Iviema Jogando forte Com o Lucas O lançamento Lá na frente A tentativa Olha rapaz Se passa essa bola E a Xalilvi Tem boas condições Trabalha o Aquidavanense Micael Vem agora aqui Com o Domina Tá jogando A equipe do Aquidavanense Toca muito forte O Da Silva Na tentativa E a bola acabou Saindo pela lateral Lateral Para a equipe Do Aquidavanense Da Silva Na cobrança A tentativa Ali é com o Craiver Craiver não domina Chega o Da Silva Domina Já joga do Pedro Neto De novo do Da Silva Bate e rebate De novo Pedro Neto Chega a zaga Da equipe Do Iviema O Luan Chuta para cima Bate e rebate Pressão danada Do Aquidavanense E sobrou ali Para o Pedro Neto Tem condições Pedala Para lá Para cá Fez o lançamento A bola passa Por todo mundo Chegou a cabeçada Do Claiverto Mas ela acabou Pegando muito em cima E ainda não saiu O Aquidavanense Permanece no ataque De novo lançamento A tentativa aqui Mas o Aquidavanense Já chegou aqui Pelo lado direito Gilmar Verdade Plínio O Aquidavanense Bem postado em campo A equipe do Iviema Aguarda mais No seu campo Espera um pouquinho mais E o Aquidavanense Já sai com tudo Para o ataque O Iviema Possivelmente Nesse começo de jogo Vai explorar Os contra-ataques Um abraço Um abraço aí Ao ex-vice-prefeito De aqui da UANA Vanildo Neves Também conosco Um abraço aí Vanildo Um abraço ao vereador Walter Neves O Caburé Um abraço a essa galera Toda aí Que está acompanhando A TV Azulão Muita gente O Nicolas O Nicolas que tirou Porque senão Essa bola Ia ficar sozinha Para o jogador De número 11 Para o jogador Gustavo Corona Aqui Então passou essa bola Aqui Entrou nas costas Do jogador Da Silva E teve um lance Perigoso aqui Para o Iviema É o Nicolas Então acabou salvando A prata do Aquidavanense Escanteio Bola parada Bola viagem Aqui na grande área Chute baixo Chega a zaga Da equipe do Aquidavanense Já está jogando com o Elvis O Elvis Já coloca um pouco Mais na frente A tentativa Com o Nicolas Mas acabou Chegando a lateral Para a equipe Do Aquidavanense Mas Gilmar Que bobeada Se não é o Nicolas O lateral está bem posicionado Ali Não sei não É uma bobeira total Deu espaço aqui Pela esquerda O Aquidavanense O cruzamento Foi feito Um cruzamento Bem feito Entre os zagueiros E o goleiro E olha O Nicolas Chegou De pronto ali Porque se não Com certeza O Iviema Abriria o placar Nessa equipe Do Aquidavanense Bate e rebate Último toque Do jogador Da equipe do Aquidavanense É tiro De meta Para a equipe Do Iviema O goleirão Zé Augusto Zé Augusto Que já jogou Aqui em Aquidavan Foi titular Do Aquidavanense Jogou na série B Na série A Para o Aquidavanense Quando o Aquidavanense Estava lá Naquela fase De recuperação Grande Zé Augusto Vem ele Para a cobrança Do tiro de meta Do Iviema Adianta a equipe A equipe começa a subir Ele já faz o lançamento Lá na frente A tentativa Era achar ali O Gustavo Corona Mas foi muito forte A lateral Para a equipe Do Aquidavanense Na cobrança Nicolas Sai jogando ali Com o João Vitor João Vitor domina Já sai da marcação A tentativa Sai jogando ali O Luiz Paulo O Luiz Paulo Que é o Paulão É o nome de Luiz Paulo Já que mandaram o Luiz Paulo Para a gente Kraivert domina Escorregou Ficou pedindo falta O Juizão disse Que não foi nada E segue o jogo Micael chega na reposição A tentativa É com o Ilha Último toque Do jogador da equipe De Vema lateral Nicolas para a cobrança Para vai Nicolas Vai jogando ali Com o Elvis De novo no Nicolas Agora ali para o jogador De novo Toque Toque para lá Toque para cá No Elvis E a bola acaba chegando É um para lá Outro para cá Vamos nessa Toque ali É do jogador Da equipe do Aquino Da Valência O Nicolas Elvis Nicolas Último toque Do jogador Sobra lá Já chega O jogador Nicolas Paiva Último toque De quem? Da equipe Do IVema Lateral para a equipe Do Aquino Da Valência Bola fica parada Um pouco mastigada Lá para aquele lado Direito de ataque Agora sim Aqui no Kraivert Kraivert domina Já chega a marcação Em cima dele Do Zagueirão Da equipe Do Viema É o Michel Que está para lá Toque para lá Toque para cá Último toque Escanteio para a equipe Do Aquino Da Valência Vicente Exatamente Escanteio aí Pelo lado direito Do ataque Do Aquino Do Anense O jogo pegado Bastante truncado Nesse início De jogo Plínio de Góes Falei aqui Em nome de Tainha Tudo que você precisa Num só lugar Abraço aí Capitão Ronei Curtindo aí A nossa transmissão Vamos para o Escanteio Aqui pelo lado esquerdo Falta Olha o Plínio Dá uma olhadinha aí Exatamente Esquema tático Desdiferenciado E só ficou o Roberto Aqui o último homem Que fica aqui no meio de campo Lá vem Bola vai ser levantada Na grande área Não Toque rasteiro Bateu Furo E sobrou para o Da Silva Da Silva Faz o lançamento Para ninguém Da Silva Não tinha ninguém lá O pessoal não combinou direito Não tinha ninguém Mas o Da Silva Pelo menos tirou Dali de próximo do gol Trabalha a equipe Do Iviema Aqui com o Zé Augusto Zé Augusto Sai jogando aqui Com o jogador Bugarin Bugarin domina Tem ali o Luan Próximo dele Bugarin levanta a cabeça Faz o lançamento Lá na frente Sobe a saga Do Aquidavanense E tira Aqui na disputa Com o Lucas A bola acaba Sobrando de novo Aqui no meio de campo E vem aqui Na disputa Com o Vitão Vitão domina Chega 3 na marcação Do Aquidavanense Ele passou Vamos Luiz Paulo Agora sim Último toque é Se a bola sair Tem que sair É lateral O pessoal não se combinou direito Ali o Luiz Paulo E nem o Da Silva Exatamente E aí Sobrando sozinho Para o jogador Aqui do Iviema Lateral Pelo lado direito De ataque Do Iviema Vamos para a cobrança Do lateral Vai mandar na área A bola Vai Estou vendo aqui Mandou todo mundo Para lá Quem vai na cobrança É o Luan Mandou ali Sai o Luiz Paulo Faz o domínio Chega o Da Silva Tira A tentativa Ele aqui com o Cláver Está jogando tranquilo Ali o zagueirão Michel Lançamento lá na grande área Luiz Paulo Tira de novo Sobra ali no meio de campo Bate e rebate Ali com a equipe Do Iviema Sobra para o Cláver Ele não domina Chega o jogador Do Iviema E agora acabou empurrando Falta do Douglas Douglas fez a devida proteção Na primeira ele ganhou Depois ele acabou empurrando Falta do Juizão Acabou marcando E esse atacante Douglas É esse número nove Do Iviema É grande para a encrenca É um armário O homem rapaz É fortão Trabalha ali a equipe Do Aquino Avanense Luiz Paulo Abre um pouco Mas Para o Nicolas Paiva De novo No Luiz Paulo Luiz Paulo levanta a cabeça A tentativa é lá na frente Já chega a zaga Tira do Iviema De novo Sobrando aqui Para o Luiz Paulo O Dan Silva Está aqui na esquerda Tranquilo A bola chega até nele Domina o Dan Silva Chega ali para o João Vitor João Vitor Sai da marcação Do primeiro Vem Puxa a bola Domina Elvis De novo No João Vitor A tentativa era no Nicolas Último toque do jogador Da equipe Do Iviema Quem tocou por ela Foi o Vitor Hugo E é lateral para a equipe Do Aquino Avanense Já cobrado Nicolas Elvis Domina Elvis Tenta sair da marcação Já picou ali Já perdeu A posse de bola Tranquilo Sobre aqui para o Aquino Avanense Luiz Paulo domina Vai sair jogando lá Com o garanão Kaique Kaique domina Já perde bola ali Pelo lado direito Lançamento aqui É da tentativa do William Chega A zaga da equipe Do Iviema Tira Último toque Ali sobrou no meio Para o jogador Roberto Roberto trabalha aqui na frente A tentativa era com o Douglas Sobra agora Roubou bola Boa oportunidade O Mikael tocou muito atrás O Mikael tocou muito atrás Uma bola Que tinha tudo Para fazer uma boa jogada Com o jogador Pedro Neto Ele tocou nas costas Do Pedro Neto O Pedro Neto Não conseguiu recuperar Vamos para a cobrança Do lateral Quem vem lá Luan Lateral para a equipe Do Iviema Zero para o Aquino Avanense Zero também para o Iviema Campeonato Suma Tugrosense de Futebol Luan A tentativa é lá na frente Com o jogador Douglas Último toque do jogador Aqui da Valência É lateral Um pouco mais à frente Luan Vai para a cobrança Do lateral Um pouco mais na frente Lá vai o Luan Quem chega para jogar Com o Luan Luan vai na cobrança Do lateral Como sempre lá na área A tentativa é no Douglas Da Silva faz a proteção Último toque do jogador Aqui da Valência De novo Lateral seguido Para a equipe do Iviema O próprio Luan Vai para a cobrança Quem aproxima ali O Lucas O Lucas está um próximo Mas ele vai Colocar lá na área Lá no Douglas Léo a briga dele De Paulão O pessoal ficou reclamando Ali o juizão Mandou seguir Ficou reclamando Um toque de mão Na realidade Na realidade não foi Viu Plínio Segue o jogo Muito bem Desce o Akidavanense Era o Willian Do toque muito forte Para o Klaiver O time do Akidavanense Tem que ter calma Na hora de definir Se segundo toque Domina Na hora de dar o toque Para sair Para armar a jogada Akidavanense Está meio nervoso Está perdendo a segunda bola E esse O que esse Douglas Esse atacante aí Incomoda aqui na zaga É uma brincadeira Viu Plínio Ele está tentando Cavar um pênalti De tudo que é o jeito aqui É verdade Mas vamos para o jogo Lateral Para o Akidavanense Nicolas na cobrança Elvis se aproxima Ele vai lá no Klaivert Klaivert domina O Willian recuperou Para o Akidavanense Já chega a marcação Em cima dele Do Vitor Hugo Está lá o Nicolas Boa tentativa Olha o Nicolas Vê descer Pode ser agora Muito forte Deu toque Mas Vicente Agora pelo menos O Akidavanense Fez uma triangulação legal Lá pelo lado direito De ataque Boa jogada Pena que o jogador Nicolas Número 2 Adiantou um pouquinho a bola Senão ele ia sair Na cara do goleiro Na realidade Ele saiu na cara do goleiro Só que a bola escapou Saiu pela linha de fundo É tiro de meta Para o Ivinhema Coblas é o gusto Talvez é o gusto Para a cobrança Do tiro de meta Aqui na frente Já sobra ali Para o Pedro Neto Domina ali Para o Elvis O Elvis não chegou O Willian já aperta Na marcação O time do Akidavanense Pressionando um pouco mais Vira aqui Para o jogador Luan Luan domina Chega a marcação Do Da Silva Lá vai o Vitão Põe na correria Chega o Da Silva E tira Mas olha rapaz O Vitão dominou Girou e foi para cima Do Da Silva Tem que ficar esperto Com o Vitão Número 7 Da equipe do Ivinhema É o Da Silva Não está conseguindo acompanhar Ele é muito rápido Ele é muito veloz Aí o jogador Vitão Número 7 Lateral Vamos para a cobrança De novo lá na grande área A tentativa Sempre é no Douglas Chega ali o jogador Do Akidavanense Pedro Neto Domina Da Silva Agora sim O Klaivert Domina A marcação em cima Ai puxou Agora foi a falta Quem cometeu a falta Foi o Bugarin Em cima do Klaivert Essa O Klaivert Fez o pivô Sartinho Vicente Exatamente Fez o pivô Levou a carga Fez a falta O jogador Já cobra o Akidavanense Trabalha o Akidavanense Com Luiz Paulo O Shell está próximo dele ali Não tem com quem jogar O Nicolas Paiva Lá do outro lado Ele já vira lá Pelo lado direito Quem aparece para jogar Com o Nicolas Paiva Ninguém aparece O que ele marcou ali Falta Falta Em cima do Nicolas Paiva E está lá Caiu ali Ficou sentindo bastante Ali na região da costela Mas a falta já foi cobrada Estamos aí Fechando 15 minutos Gilmar Matos Olha Precisa Ajeitar o meio Campo O Akidavanense A segunda bola Está perdendo todas Não consegue Tocar a bola Como gosta Precisa de espaço Não está tendo Precisa agrupar um pouco mais O meio de campo Muito bem Desce o Akidavanense Pedro Neto Domina Aqui pelo lado esquerdo A tentativa é com o Elvis Último toque Do jogador da equipe Do Enviema Agora o Akidavanense Tentava achar um espaço Aqui pelo lado esquerdo Inverteu a jogada Lá vem o tiro De canto É escanteio Para a equipe Do Akidavanense Akidavanense na tentativa Na busca do primeiro gol Inviema Fechadinho Ali atrás Vamos para A cobrança Do escanteio Tem o Elvis E também tem o Mikael Agora sim Vai o Elvis Preparou o Elvis No primeiro pau Último toque Do jogador da equipe Do Enviema Tirando a bola lá Sobra aqui Para o Nicolas Nicolas Disputa Sobrou para o Elvis Elvis está jogando aqui Com o Da Silva Já chega pedindo ali O jogador Nicolas Paiva Domina aqui Está jogando com o Elvis Elvis no Da Silva Aqui da Valência Trabalhando aqui No setor defensivo Da Silva Faz o lançamento A tentativa É para o Pedro Neto Chega até ele Domina Vai para cima Vai encarar A marcação do Luan De novo Elvis Domina Vira o corpo Sai jogando Chega aqui No Nicolas Nicolas gira Muito, 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 muito Forte A tentativa Lá para o Willian Mas esses lançamentos Também tem que Tocar um pouco mais perto O Gilmar Não é do Akidavanense Lançamento O Akidavanense A gente costuma ver Tocando bola Bola mais no chão E hoje está abusando Das bolas aéreas Não sei se é a marcação Do Iviema Que está muito justa Muito correta Muito próxima Mas o Akidavanense Está levantando muita bola Precisa agrupar um pouco mais Seus jogadores E jogar essa bola no chão Zero para o Akidavanense Zero também Para a equipe Do Iviema Campeonato Silma Tugrosse CD Futebol Série A Domina Quem vem jogando com ela Leu Vitão Vitão sai da marcação Toca um pouco mais Adiante para o Roberto Roberto domina Quem aparece para jogar com ele É o Lucas Lucas levanta a cabeça Toca um pouco mais à frente Ali a tentativa com o Gustavo Corona A falta existiu E agora vai ser bola levantada Na área, Vicente Falta em cima do jogador Gustavo Corona Plínio Falta perigosa Na entrada da área Pelo lado esquerdo Do ataque do Iviema E aí vem bola para a área Vem bola para a área Ou cobrança direta O goleirão Kaique Está pedindo dois na barreira Muito bem Vamos para a armação da barreira Todo mundo certinho aí E aí o pessoal tem que tomar cuidado A cobrança é perigosa Contra a meta do goleiro Kaique Bola viajando na grande área Sai o goleirão Kaique Vai de armar agora com o Pedro Neto Vai Pedro Neto Domina Sozinho Pedalou para lá Pedalou para cá Ninguém chegou Volta com o Da Silva Vai jogando ali com o Luiz Paulo Luiz Paulo lá pelo lado esquerdo Já acha O Nicolas Volta de novo aqui no Luiz Paulo O Roque da Valência Trabalhando aqui no setor defensivo Da Silva domina Ninguém aparece para jogar Troca passa aqui atrás A equipe do Roque da Valência De novo Luiz Paulo Volta de novo aqui com o Da Silva Da Silva acabou perdendo a bola Ali para o Vitão Tenta recuperar O Vitão arma O time da equipe Luiz Viema Já acha lá um Vitor Hugo Vitor Hugo já faz o lançamento aqui na frente A tentativa com o Gustavo Corona Em boas condições Domina Chega a marcação do Nicolas O Corona Para lá Para cá Ninguém aparece para jogar com o Corona Opa Furou agora Furou e furou feio Elvis tenta recuperar Mas o último toque É do jogador aqui da Valência A bola acaba não saindo Desce Continua E Viema Pressionando no ataque E Viema Buscando espaço A bola agora sim O último toque Do jogador aqui da Valência Lembrando para você Meu amigo Para você Minha amiga Conveniência Bodegas Bebidas em geral Gelo carvão O telefone Ates 999579976 Nosso amigo Menotti Alô Menotti Aquele abraço Avenida da Integração 810 Centro em Anastácio Aquele abraço E agora escanteio Vicente Escanteio Escanteio É aí Vai para a cobrança Número 11 Gustavo Corona É o O Viema Vindo para cima Fazendo algumas triangulações Aqui E tentando chegar Ao gol aqui Em cima do Aquidauanense Vamos então para a cobrança Do escanteio Lá pelo lado esquerdo De ataque Equipe do Viema A bola viaja aqui Embaixo Passa por todo mundo Essa realmente Passou por todo mundo Hein Vicente Meu Deus do céu Que bola perigosa Ela atravessou Na frente Do gol Sem ninguém Ainda bem que não Apareceu nenhum jogador Aqui Do Ivinhema Porque senão Só escoraria Para dentro do gol Vazio Teve aqui Uma indecisão Do goleiro O Caíque E do jogador Nicolás Beleza Lembrando E mandamos um grande abraço Para o pessoal da Malaria Pantaneira Uniforme Para empresas Camiseta Para igreja Camiseta de tecido Para fazenda Para clube de laços E também para empresa Jogos de camisas De futebol Completo Uniforme esportivo Também completo Se você precisar O da Silva Está caído aí Vicente Exatamente Da Silva Sentindo bastante Entrou a maca Já Puxou aqui O meião Está sentindo bastante Vai sair de campo agora Vamos ver Espera que Consiga voltar Aí para o jogo Está entrando O departamento médico Aqui Vai ser atendido Aqui atrás do gol Muito bem Está aí Quem vê lá O professor Fernando Vem para Atender o da Silva Tive que atender Fora de campo Tiro de meta Para a equipe Do aqui da Valência O Leirão Caíque Manda todo mundo subir Manda avançar Vamos lá Vamos para a frente Lá vem A cobrança Do tiro de meta Pedro Neto Domina Chega no Cliver Houve a falta Houve a carga E Esse jogador O Bulgarim Marca o Cliver Tem em cima Não dá espaço Na realidade A equipe Do Ivinhema Ela veio Com um propósito Ela veio Para marcar Ela não está Dando espaço Para o Aquidauanense Atacar Para os jogadores Do Aquidauanense Atacarem Eles dominam a bola Pode ver que já tem Um jogador do Ivinhema Em cima Então Como disse O nosso companheiro Gilmar O técnico Mauro Vai ter que rever Esse meio campo Beleza Vamos ter aí A falta Para a equipe Do Aquidauanense Está o Elvis E também Está ali o Micael Os dois homens Da falta Da bola parada Da equipe Do Aquidauanense Alves faz O levantamento No segundo pau Uma tentativa Em cima Do Luiz Paulo Ele não domina Faz a carga E é falta Para a equipe Do Ivinhema Gilmar E continua Todo dessa forma O Douglas Para lá Para lá Para cá Do Aquidauanense Do Aquidauanense O Cláudioanense Vai sair Vai sair cara Virada Pedro Neto Está para a marcação Domina Domina E acabou O ataque Do Aquidauanense E cobra Parada técnica Agora Vicente Parada técnica Tomar aquela aguinha Refrescar um pouco E o técnico Mauro Marino Colocar aí Dar uma organizada No seu time No meio de campo Que o meio de campo A gente realmente Está perdendo Principalmente a segunda bola Muito bem Parada técnica Boa tarde Do Sidney Barbosa Alô Barbosinha Boa tarde Muito boa tarde Prendi Góes Boa tarde Gilmar Matos Vicente Oliveira Toda a equipe De transmissão Da TV Azulão Prendi Esse time do Ivinhema É um time bonzinho Até Viu Prendi Jogadores aí Toca certinho Mas o Aquidauanense Eu acho que tem que aproveitar Prendi Góes Porque toda hora Que o Ivinhema Sobe Fica apenas Só o zagueiro Se o Aquidauanense Criar uma jogada Vai pegar Aí vai ficar mais fácil Do Aquidauanense Abrir o placar Agora eu achei Meio estranho Essa camiseta do Ivinhema Parece a camisa da Argentina Toda listrada Branca e azul É complicado Esse uniforme deles Mas eu acho que Daqui a pouquinho O Aquidauanense Abre o placar Porque eu acho Que está jogando Muito melhor Do que o Ivinhema Muito bem Parada técnica Técnico Mauro Marino Técnico Douglas Também oportunidade De ajeitar as equipes Meu amigo Gilmar Matos Principalmente O técnico Mauro Marino A equipe do Aquidauanense O meio de campo Não se encontrou Não jogou Não conseguiu Colocar a bola no chão Não conseguiu Fazer as triangulações A bola não chegou Com qualidade ao ataque Quando chegou Foi desperdiçada Eu acho que O Mauro precisa Dar uma ajustada Um pouco mais Nesse meio de campo Do Aquidauanense A primeira linha Do Aquidauanense Tranquila Está jogando bem Não é nenhum problema Mas a parte De criação Da equipe Do Aquidauanense E aquela organização De jogadas Essa realmente Está deixando a desejar O Aquidauanense Precisa agrupar Um pouco mais Perder o meio de campo O Ivinhema É bem verdade O Ivinhema Fechou mais O seu meio de campo Agrupou mais Tem mais gente No meio de campo O Aquidauanense Tem três caras No meio de campo O Ivinhema Tem quatro, cinco Sempre com jogador a mais Facilita para você Marcar e facilita Para você armar a jogada Precisa dar uma ajustada Nisso aí Mas agora o Mauro Inteligente como é Conhecedor de futebol Como é Sabe muito bem Fazer uma leitura de jogo Com certeza Vai dar uma organizada Nessa equipe Do Aquidauanense E o Aquidauanense Deve melhorar sim Esse resto De primeiro tempo E para o segundo tempo Também Beleza Está aí o companheiro Gilmar Matos Um abraço Para Eli Queiroz Um abraço Para Ingrid Martins Também ligado E antenado conosco Vamos aí O Adão Terena Alô Adão Aquele abraço Boa tarde Para cima deles Azulão O Adão está lá No Porto Velho Está lá Na parte norte Do nosso país Adão Terena É aquele árbitro Adão que estava aqui Está lá Aquele abraço Vamos reiniciar ali Lateral já cobrado Para a equipe Do Ivinhema A equipe do Aquidauanense Se recupera Sai jogando com o Elves Elves já acha Ali o William William domina Está jogando aqui No jogador João Vitor O Vitor já vira aqui Para o Da Silva No lado esquerdo Faz a transformação Da Silva No Pedro Neto Chegou a falta Do Luan Agora sim Uma falta perigosa Vicente Falta perigosa E uma falta dura Em cima do jogador Pedro Neto Também Agora a bola Para a área Do Ivinhema Quem sabe O Aquidauanense Achando o caminho Do gol Chutar Uma bola Mais perigosa Para o gol Do goleiro Zé Augusto O Elves Gol Gol Não 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 O que aconteceu ali É gol Foi gol Gol 26 O Bandeira O Bandeira Não correu Não O Bandeira De 26 O William Olha rapaz O Bandeira Não correu Para o meio Campo Não Mas o José Está marcando Gol Gol Então vamos Gol O William Para a equipe Do Aquidauanense A bola acabou Sobrando ali Ele bateu Para o gol E fechou Em cima do Zé Augusto O Bandeira Não correu E aí Eu de olho Do lance Fiquei na dúvida Mas está valendo Vicente 1 a 0 Uma bola rebatida Aquilo que eu falava Falta bem 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 cobrada Bola rebatida Gol Do jogador William O Bandeira Está Ele não quer dar um pique Para o meio de campo Não Aquele é o Marcelo Grando Enganou Ficou parado lá Justiça seja feita Ele correu Porém Ele parou Quando Os reservas Do Aquidauanense Foram ao encontro Do William Para poder comemorar o gol Justiça seja feita Ele correu Sim para o meio de campo Você que está enxergando pouco Sua vista está meia curta Plínio Para não dar um acidente Ele correu tartaruga A regra Ele tem que vir aqui No meio do campo A regra é clara Ele ficou parado Lá Não enganou Verdade Mas olha O gol de bola parada O Aquidauanense Tem muita coisa A ser ajustada E Esse intervalo Do primeiro Para o segundo tempo Vai ser muito trabalho Para o técnico Mauro Marino Verdade O que importa É que Balançou a rede Como fala o meu amigo Iramar Pelo lado de dentro Porque balançar a rede Para o lado de fora Não é nada Não é Vicente Exatamente Prínio Então está aí O William Abra para a cara Aos 32 minutos Do primeiro tempo Aqui na Orense 1 William 0 para a equipe Do Iviema Agora sim O jogo vai Ter dramaticidade Pode ter certeza Que o Iviema Vai sair para o jogo E a gente vai ter Um bom Um bom jogo Eu acredito Num bom jogo Hoje aqui O jogo está bom Vamos lá Domina Quem chegou Último toque Do jogador Luan Da equipe Do Iviema É lateral para a equipe Mas não foi só eu não Aqui todo mundo ficou Acho que Quando eu parei de gritar o gol Todo mundo quietou Enganou todo mundo Que torcida Rapaz Agora E com esse gol Do William O Aquidavanense Vencendo de 1 a 0 Vai assumindo aí A liderança Do campeonato É verdade Lembramos que O jogo O outro jogo É amanhã O novo Contra a equipe Do DAC Quer dizer O DAC Contra o novo Lá na cidade De Dourados E se o Aquidavanense Ganhar aqui O DAC Ganhar O DAC Chega a 6 O Aquidavanense Aqui vai a 7 Então assume A liderança Pelo menos Nessa rodada Do campeonato Sul-Mato-Grossense De futebol O nosso Azulão da princesa E visita No próximo sábado O Corumbaense Lá em Corumbá Que folga Nesse final de semana Lá no sábado De carnaval Exatamente Em plena Corumbá Plínio de Góes Meu Deus Estou preocupado Com o nosso companheiro Gilmar Matos O amoroso Vai para lá Na quinta-feira Falou para mim Meu Deus do céu É isso amoroso Ah é Claro Vou antes Amoroso Não é de se pegar Como gosta De Corumbá Tá certo Vamos lá Agora Falta para a equipe Do Iviema Lançamento lá Na grande área A bola viagem Ali na marca Tira dali A zaga Do Aquino Avanense De novo Sobe Olha uma bola Perigosa Chegou Bateu Cruzado Nas mãos Do goleirão Caique Bola Caique dá uma firmeza Né Vicente Aí atrás Né Muita segurança Muita segurança E ele E ele fala Ele Ele conduz A sua defesa Ele fala com a defesa A hora de sair A hora de segurar E aí Olha Ele está dando bronca No jogador Está dando bronca Lá no Pedro Neto Ele é o líder Em campo E com o Paulão Ali na frente Da área também Né E aí Dá uma segurança Para nós aqui Estão discutindo Aí ainda Em campo Os jogadores Do Aquino Anense Tem que cuidar Para não levarem Cartão amarelo Pedro Neto Olhou de lado Assim né Ficou meio assustado Olha a hora De conversar E olha o tamanho Do Caique também É que aqui Não tem como Falar Por favor Faz isso Tem que ser no grito Mesmo O Brasil falou O que ele falou O Mano Menezes Que do futebol Como é que é Que ele deu Deu umas declarações Polêmicas O pessoal está orientando Ali Gilmar 1x0 Aqui da Vanana Olha Plênio Fez o gol Quando não era Não estava no seu melhor momento O gol foi importantíssimo Para o Aquino Anense Né Num momento Que está precisando De fazer o gol Porque O Iviema Chegava a ser melhor Na partida Nesse instante Do jogo Né Aí O Aquino Anense Consegue fazer o gol Agora Deve assentar Um pouquinho O campo Deve Se acalmar Agrupar um pouquinho Mais o seu meio de campo Jogar um pouquinho mais Com a bola no chão Acalmar o jogo E aí Se o Aquino Anense Fizer isso Plênio Você não tem dúvida Que o Aquino Anense Tem muita qualidade Muito bem Está aí O 1 para o Aquino Anense 0 para a equipe Do Iviema Campeonato Sul-Mato Grossense Primeiro tempo Aqui em Aquino Anense Mato Grosso do Sul Você ligado E antenado Conosco na TV Azulão Em todas as suas emoções Acompanhando O Campeonato Sul-Mato Grossense Do futebol Da Série A Falta para a equipe Do Aquino Anense Vamos lá para a cobrança Da falta Vai bola para a área Do Iviema novamente De novo De bola parada Resolveu né Pelo menos até agora Vamos nessa Vamos De novo Está lá o Elvis E o Micael Bola parada O pessoal Daquela orienta O time do Iviema Vem aqui A bola viagem Na grande área No segundo pau Luiz Paulo Subiu de cabeça Soberano Luiz Paulo Rapaz Mas ele sobe Lá no terceiro Você viu a altura Que sobe E a torcida Aqui levantou Para aplaudir Luiz Paulo Hein Vicente Ele sai aqui Da defesa E vai lá para o ataque Lembrando que lá Em Cidrolândia Ele que fez o gol De empate Do Aquino Anense Rapaz Ele subiu Em cima do Bulgarim Ele cortou Assim o Bulgarim Subiu Ele é mais alto Que o Bulgarim Rapaz Chegou muito bem A equipe do Aquino Anense Na bola parada Pode continuar Sendo o caminho do gol Do Aquino Anense A bola parada Lateral Cobra Aquino Anense Agora o da Silva Vai para aquela cobrança Tranquila Observa aqui Observa lá Chama alguém Para jogar com ele Quem vem jogar O Pedro Neto A bola acaba sobrando Para o Elvis Alves domina Toca Aqui no Pedro Neto Último toque Do Luando Jogador da equipe Do Ivemba lateral Um pouco mais à frente Para a equipe Do Aquino Anense Da Silva Levanta a cabeça Ali Chama de novo Alguém para jogar com ele Vai lá no Kleiver Kleiver domina no peito Escorou Fez o pivô Já sobra aqui para o Elvis Elvis domina A tentativa de novo No Pedro Neto Agora o Miquel Está por ali Vai Miquel Miquel coloca a velocidade Vai na frente Já passou pelo Luan Faz o lançamento Mas muito forte A bola acabou saindo Pela linha de fundo Tiro de meta Cobra o Ivinhema E notícias lá De bonito Plínio de Góes A equipe do B10 Aí do nosso amigo branco Estão lá Sub-12 Sub-10 Sub-8 Sub-8 está na final Vai disputar a final O Sub-12 Vai disputar a semifinal E o Sub-10 Está jogando Nesse momento Para ver se vai Para a semifinal também Então o B10 Jogando muito bem Lá em Bonito Plínio É, mas dá um abraço Para a grande galera Legal lá do B10 Ligado e antenado Conosco também Lá na cidade de Bonito Tem um olho aqui Outro olho lá Falta agora aí Para o Aquidavanense Está errado O que foi Gilmar? Arbitragem errou Esse tipo de lance É cartão amarelo É orientado Para ser punido Com cartão amarelo Braço no rosto Do jogador do Aquidavanense Claro Então é passivo Do cartão amarelo E o árbitro Falhou nesse ponto Muito bem Desce o Aquidavanense O lateral favorável Para a equipe do Aquidavanense Está com o Nicolas Está jogando ali Com o Chute forte do William O William agora Empolgou Sobrou Para o Pedro Neto Mas ele bateu Prensado É tiro de meta Para a equipe do Iviema Ele bateu Prensado agora O William tentou O Pedro Neto Também tentou Mas a bola acabou Indo pela linha de fundo Já cobrado Chega lá a marcação Da equipe De Aquidavana João Vitor Chegou fazendo Agora vai tomar cartão Amarelo O jogador do Aquidavanense Vai tomar cartão João Vitor João Vitor Número 5 Então rapaz E o outro Teve outro lance lá Mas a vida que segue Da Silva Último toque dele Chega aqui Pedro Neto O da Silva Tomou conta do Vitão Agora O Vitão Só fez Era só o início É rapaz Cavalo dela Do Paraguai Muito bem Sai trabalhando ali A equipe Do Iviema Quem já encolou o Roberto Roberto domina O Costa Quineiro Passa aí jogando com o Lucas O Lucas lá na frente Com o Vitão Vitão já saiu da marcação Do Luiz Paulo Desce o Vitão Lá vai o Vitão Vitão Vai entrando Vai entrando Vai passando por todo mundo Bateu Defendeu Caique Ah rapaz Aí você falou Do Vitão O que ele fez aí Se não fosse A defesa do Caique Rapaz do céu Rapaz Mas a segurança Do Caique Aqui na defesa É uma coisa incrível Ele entrou fazendo Fila Levou Meio time Do Aquidauanense E bateu Sozinho Ele bateu sozinho E o goleiro Caique Fez a defesa E depois Aí a bola Saiu pela linha De fundo É tiro de meta Para o Aquidauanense Caiu o Vitão Ele sentiu Sentiu Que não é a dele Fazer gol Mas ele saiu também Aqui do lado direito Foi lá pro lado esquerdo Deu um pique Aí forte Né Gilmar Com esse calor O jogador sente mesmo Deu uma miguezada Aqui mas já tá bom Ah mas sente Sente O calor é forte O sorso físico Foi muito grande E aí o jogador sente Muito bem Já desceu O Aquidauanense Já recupera a posse de bola A equipe do Iviema Domina sai jogando lá Pelo lado esquerdo Com o jogador Vitor Hugo Pra lá Pra cá Sentiu a falta Acabou fazendo a falta De novo A falta em cima Do jogador Da equipe Do Iviema A posse de bola Para a equipe do Iviema Bola parada Lá pelo lado esquerdo O Aquidauanense Vai vencendo por um a zero O jogo realizado aqui Em Aquidauana Mato Grosso do Sul No estádio Mário Pinto É em cima Do número 10 Como é que é o nome Do número 10 O Fardino Fardino Rapaz Eu tenho que arrumar aqui É o Fardino Olha a falta perigosa É o Fardino É meia armadura Joga com categoria O Fardino Vamos lá Para a cobrança Da falta Para a equipe do Iviema 1 para o Aquidauanense Acabou voltando Acabou voltando Estão assustados Estão assustados com o Pedro Neto Está assustados Ele ficou Tem jogador Tem jogador Tem Viemma No aquecimento Deve ter mudança No intervalo No intervalo Com certeza Da Silva domina Micael Micael Está jogando ali Com o João Vitor João Vitor Um pouco mais Com o Luz Paulo No Nicolas Paiva agora Nicolas faz o lançamento Lá na frente Mas o Ilha O Ilha não entendeu A jogada Ele acabou antecipando Recupera Fardino Ali pelo meio Domina Fardino Tranquilo Fardino Já chega ali A marcação do Micael Em cima do Fardino Fardino Toca a face Lá para o Vitor Hugo O Vitor Hugo Tentava com o Vitão Acaba recuperando Aposta de bola Equipe do Aquila Valência Lateral Já tem o 45 Né Plínio Nós já estamos aí Estamos com 44 44 desse primeiro tempo Eu não vi subir a placa Ali ainda De acréscimo Deve ser no mínimo Uns 4 Parada técnica Parada para A hidratação E algumas paradas Que tivemos Atendimento de jogadores Tudo isso conta Lateral para a equipe Do Ivinema Lá pelo lado esquerdo De defesa Vitor Hugo Vai na cobrança Acaba sobrando Aqui chega O Nicolas Pai Não quis saber De brincadeira Chuta lá na frente Duela Bom Bate e rebate Nicolas Lateral direito Domina Bate e rebate Último toque Último ao Do Douglas Ele acabou marcando Falta Falta né Eu sinceramente Não vi nada Mas vida que segue Bola está parada Falta para o Aqui da Uanense Isso Bola para a área Falta em cima Do número 2 Nicolas E agora aqui da Uanense Não tem muita pressa O Miquel vai lá Com a certa calma Final do primeiro tempo A gurizada já cansada A lua de aqui da Uana Sabe como é que é Bola cobrada Já sai aqui Com o Da Silva A tentativa Com Elvis Pedro Neto Saia muito bem Aqui pelo lado esquerdo Ele Exagerou Nesse lançamento E até agora Eu não vi Subir ali A placa De acréscimo Lateral cobrado Douglas domina Chega Fardino Toca aqui Tocou errado O Luan não chegou Da Silva domina Tem o Pedro Neto Pedro Neto já recebe Sai jogando de novo Aqui Agora Arma com o Klaivar Klaivar domina Passou por todo mundo Ali Último toque De recuperação Da equipe do Iviema Fardino Fardino domina Ai jogando Procurando alguém Toca o pé Em cima do Douglas Falta Do Nicolas Paiva Em cima do Douglas Fardino Fardino Ele bate Com a direita E ajeita Com a esquerda Cobrado É mais ou menos Assim Bicho não é Se pegar com a mão não Bom jogador Fardino Bom jogador Número 10 Roberto A tentativa Lá com o Corona Corona Não domina Já tira Aposta de bola Equipe do Aquila Avanense Chutão lá Pela lateral Lateral Para a equipe Do Iviema Já cobrado Fardino Fardino Domina A tentativa Aqui no Corona E acha O espaço Mas estava Em posição De impedimento É isso Vicente? Subiu a bandeira Impedido Entrou Sozinho aqui E mesmo assim Ele chutou Lá para a galera Viu? Que está lá no muro Aqui atrás Perto dos vagão Aqui Viu Primo? Beleza Então está aí Chutou E agora Vamos para o jogo Tiro De meta Caique Caique Vai na cobrança Do tiro De meta Bola Viaja Aqui O Juizão Acompanha Manda seguir O jogo Corona Chega da disputa Com o Nicola Último toque Do jogador Aqui da Avanense Lateral Já cobrado Douglas Vira aqui Na frente A tentativa Olha que bola Perigosa Ali para o Vitão Mas muito forte O Vitão Não chegou Se perdeu Pela linha de fundo É tiro de meta E o campo Aqui A grama É baixa A bola Corre muito E a bola Mais uma vez Nas costas Aqui Da Silva Viu Plino O jogador Vitão Entrou sozinho Aqui Só que a bola Veio muito forte Ele não teve Condições de dominar Beleza Vamos para a cobrança Do escanteio Estamos aí Com 47 minutos 47 minutos Deste segundo tempo Primeiro tempo Primeiro tempo 1 para Aqui da Avanense 0 para a equipe Luiz Viema Primeiro tempo De jogo Toque ali Do jogador Roberto Muito forte A bola sai Lá pela linha De fundo De novo É novo Tiro de meta Para a equipe Do aqui da Avanense Caique Vai para a cobrança Vai o Caique Não tem pressa Nenhuma Aqui da Avanense Sobe todo o time Vai para aquele Tiro de meta Tradicional Lá vem o Caique A bola viaja aqui Último toque Do jogador Ali do Iviema Lucas Recompensa A equipe Da Avanense Sobrou aqui Para o Pedro Neto Pedro Neto Pode pôr velocidade Agora lá vai Pedro Neto Encleirando ali O Bulgarim Saiu da marcação Do Bulgarim Vai Pedro Neto Chega o jogador Bulgarim Na tranquilidade Ela bateu no pau Do escanteio E não saiu Agora Agora é escanteio Não Tiro de meta Não deu Mas a bola bateu Na defesa Do Iviema Eu consegui ver daqui Certinho E o Juizão Estava perto Estava perto Mas errou Mais uma vez Ele já vai acabar O jogo Trabalha a equipe Do Iviema Acabou o primeiro tempo O jogo ainda tem O segundo tempo Inteirinho pela frente O jogador caído Do Iviema Luan caído aqui Já estamos aí Com 49 minutos É o Luan Aquele que era do Grêmio? Não Esse é outro Luan Olha aí É problema muscular Virilha Dificilmente volta Número 2 O Luan Tá aí o Luan Então Caído aqui O departamento médico Da equipe Do Iviema Os jogadores Dando sinais Tá ali o Roberto Pedindo pra entrar Maca Maca entrou E acabou voltando Vamos ver O que vai acontecer Levantou o Luan Levantou o Luan Mas gente Sente mesmo né Calor forte Aqui na cidade Aqui da Uana É gente O condicionamento físico Dos jogadores É bom Mas não é fácil Jogar aí Com uma secessão térmica De 40 graus Domina o Lucas Lá vem a equipe do Iviema Trabalhando aqui No setor defensivo Trabalha ali com o Lucas Lucas vira lá Pro Roberto Vai jogando aqui Com o Bugarin Agora sim Fim de papo Acabou Fim de papo Juizão Apita final De primeiro tempo 1 para o Aquidavarense Zero para a equipe Do Iviema É rapaz O jogo aí Foi até os 50 minutos Nós tivemos aí 5 minutos De acréscimo Parada técnica Para os jogadores Sendo atendidos No campo E aí é claro Que você tem que dar o acréscimo Conforme manda A legislação Plínio Oi Eu vou pegar uma Vou ver se eu pego uma palavra Aqui do goleiro Kaique Ele que foi exigido Aqui Fez umas defesas Aqui Salvando o time Do Aquidavarense Chegando aqui Ele está aqui Tomando uma água Se hidratando um pouquinho Ao lado do gol Kaique Primeiro tempo 1 a 0 Aqui da Aquidavarense Um jogo bastante difícil O Iviema Marcando bastante E você fez umas defesas Muito importantes aí É... Graças a Deus A gente conseguiu Sair com 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 Uma vantagem Agora no primeiro tempo O time soube suportar bem Aqui a pressão do Iviema É um time leve Um time que deixou bem Equilibrado o jogo também Agora é tentar Manter a marcação Consertar uma coisa ou outra E voltar para o segundo tempo Melhor para tentar fazer mais O que está precisando Para o Aquidavarense Não ficar correndo Muito risco aqui atrás Organizar um pouquinho Mais a marcação Fechar os espaços Que eles Eles fazem Bastante filtração Bola por dentro Então fechar a marcação aqui A gente não vai correr risco não Obrigado Kaique Vai lá Obrigado Está aí então Plínio Falando aqui com o goleiro Kaique Em nome de M2 Ultra Fibra A melhor internet Para a sua residência aí M2 Ultra Fibra Aí Pacote planos De até 1 tera Para você Beleza 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 Também queremos agradecer A conveniência Budegas Um abraço aí Para o nosso amigo Menotti Bebidas em geral Gelo carvão O telefone Oaxe é 999579976 Fale com o nosso amigo Menotti Avenida da Integração 810 Centro Em Anastasio Também Em nome da camiseteria Mararia Pantaneira Uniforme para empresas Camiseta Igreja Para camiseta Para igreja Camiseta Tecido Para fazenda Clube de laço E empresas Temos aí jogos De camisas de futebol Comprado Também Uniforme esportivo Aquele abraço Então a toda a galera Lá da camiseteria Mararia Pantaneira Estou aqui com o autor do gol O William Fazendo o gol Aqui Que vai dando Essa vitória Para o Aquidau 1 a 0 William Parabéns Como é que foi? Vicente Vê se tira ele um pouco Para ele sair aí na imagem Vem para cá William Vem para cá Para você sair na imagem Aqui Aqui Agora sim William Fala para nós Do lance do gol Lá Como que foi? Foi uma jogada ensaiada Que a gente vem trabalhando Diante dos nossos treinamentos Aqui Uma jogada onde o Paulão Vai para a disputa E a gente entra no Segundo pau Para brigar pela casquinha Ou para voltar uma bola Para dentro da área E graças a Deus Eu fui premiado Com essa chance aí De botar a bola Para dentro da rede E deu tudo certo Nessa primeira etapa aí E vamos em busca De manter os três pontos E voltar focado Para o segundo tempo Ouvir o que o professor Tem para falar E fazer isso tudo certinho Aqui dentro de casa Obrigado William Vamos descansar lá Valeu Vai lá Prínio Beleza Está aí o autor do gol Do Aquidavanense William Você que ouviu aqui Na equipe TV Azulão Muito bem Agora vamos Para o intervalo de jogo Gilmar Matos Comenta aqui E também o Barbosinha Dá um pitaco aqui Gilmar Vamos aí Trazer Gilmar aí O que serviu desse Aleilá Gilmar Aleilá Nesse primeiro tempo De Aquidavanense 1-0 Para a equipe Do Iviema Gilmar Olha Prínio A grande realidade É que Um abraço aí Para o Adilson Magrão Grande Magrão Um abraço aí Palmeirense Cada um tem um defeito O defeito dele É ser palmeirense Mas tudo bem Está tudo certo Um abraço aí Adilson Olha Plínio A grande realidade É que o Aquidavanense Não fez um bom primeiro tempo O gol foi um prêmio Pelo esforço Dos seus atletas O meio de campo Do Iviema Muito bem agrupado Muito bem Justo Marcando Muito próximo Aos jogadores Do Aquidavanense Que não tiveram Espaços Para jogar O gol foi Numa jogada Trabalhada Numa jogada Ensayada Mas tudo bem Abraço aí Para o Marcão Palmeirense Um abraço aí Marcão Olha O pessoal Sempre dando um alô Para a gente Aqui A gente vai retribuindo Também Mas o Aquidavanense Ele não conseguia Fazer as suas jogadas Treinadas E ensaiadas Agora Apareceu um abraço Ao Guilherme Guilherme Um abração O O Jogadores do Aquidavanense Não tinham espaços Não dava espaço A equipe do Iviema Mas o gol Como bem disse o Willian Foi numa jogada Trabalhada E se é numa jogada Trabalhada Você tem Que dar valor Por quê? Porque é um treinamento Do seu dia a dia O Mauro trabalha Muito bola parada O Mauro trabalha Muito saída de bola O Mauro trabalha Muita bola no chão E o Aquidavanense Usou Dos seus treinamentos Para colocar em prática Hoje No dia de hoje Não faz uma boa partida Não faz uma boa partida Sejamos justos Mas que o Aquidavanense Joga o seu jogo Justinho Arrumadinho Ajeitadinho Isso joga E o calor Também não favorece Essa é uma das realidades Que você não pode fugir a ela O calor é muito forte Não deixa O atleta Poder fazer O seu melhor Porque o condicionamento físico Vai indo E vai desgastando As duas equipes São muito parecidas O Iviema É muito parecido Com a equipe Do Quidavanense Tem um meio de campo Muito forte Um meio de campo Pegador Um meio de campo Chato para Dedell Que é o Douglas Mas é aquele cara Que incomoda Ele é chato para o adversário Para a equipe dele Está tudo bem Então O meio de campo Roberto É um meio de campo Só marcador Não sai muito para o jogo É marcador É justo Pegador O Lucas é mais técnico O número 5 É mais técnico Ajuda muito aqui Na lateral esquerda Ou seja Duas equipes ajustadinhas E nós esperamos Que o Aquidavanense Possa vir Mais ajustado Mais forte Talvez com algumas alterações Que o Mauro Possa fazer Para esse segundo tempo Vamos esperar Uma boa partida Nesse segundo tempo E que o Aquidavanense Possa Possa vir forte também Então vamos ouvir O Barbosinha E logo após Vamos expor o intervalo Tomar uma água Porque ninguém é de ferro Essa aí Meu amigo Gilmar Matos Eu queria mandar um abraço Aqui para o meu amigo Menotti Lá na conveniência Bodegas Em Anastas Se você vai fazer Sua festa Procura o Menotti Lá Ele tem gelo Carvão Tudo que você precisar Para o churrasco Aquela cerveja Estupidamente gelada E também refrigerantes O telefone É o atos 9 9 9 5 7 9 9 7 6 Menotti E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tiaguinho Legenda Adriana Zanotto 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 William, William Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto